E chegamos a junho de 2023, 10 anos das manifestações que serviram de fagulha para o afloramento, a ascensão do nazifascismo à brasileira. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui com o canal clicando no botão. Valeu! Porque assim você nos ajuda a chegar a mais pessoas. Obrigado! Eu gravei esse vídeo na manhã de 4 de junho, são agora 7h40 da manhã. E este mês de junho marca os 10 anos das Jornadas de Junho ocorridas em 2013. Foi a partir daquelas Jornadas que se serviu, se usou, na verdade, a partir daquelas Jornadas, não. Aquelas Jornadas serviram de fagulha para a ascensão da antipolítica, consequentemente, do nazifascismo ou do movimento nazifascistóide no Brasil, que resultou na eleição de Jair Bolsonaro em 2018 e os ataques à sede dos três poderes, em 8 de janeiro desse ano. E é sempre bom a gente resgatar isso, que é para a gente entender como um movimento com manifestações populares podem ser usadas contra o próprio povo. É muito fácil a gente entender isso. Um resgate breve daquelas Jornadas de junho de 2013, aquilo começou com um aumento de passagem de 20 centavos no transporte público de São Paulo. E aí algumas outras cidades também começaram a fazer manifestações por conta de um aumento de passagem. Muitas cidades que coincidiam com o aumento de passagem ter ocorrido naquele período, aqui em Maceió, por exemplo, via de regra, pelo menos até aquele momento, os reajustes das tarifas de transporte público de ônibus, etc. Sempre se davam no fim do ano, no começo, entre dezembro e janeiro. Então, por exemplo, aqui demorou um pouco para começar até aquelas manifestações. Então era algo mais localizado, menor. E aí a partir dali, a partir de uma intervenção muito violenta de policiais de São Paulo, a uma repressão de estudantes contra o aumento da passagem, aquilo foi criando um clima de solidariedade e manifestações parecidas começaram a ocorrer em todo o Brasil. A imprensa, em determinado momento, acusava aquelas manifestações de serem baderneiras, de quebra, quebra, que não servia para nada, que não tinha motivo, etc. E a partir de determinado momento, houve o giro para inflar, inflamar, convocar mais pessoas a participar daquilo, a aderir àquelas manifestações e a endossar as pautas ali apresentadas. Por que isso ocorreu? Porque começou-se a dar um giro de objetivo político àqueles atos e aquelas manifestações em todo o Brasil começaram a ser usadas como mote para desgaste do governo Dilma Rousseff, principalmente. Mas acabou atingindo a política como um todo. Um fato que mostra esse giro de forma muito abrupta, muito rápida, digamos assim, muito sem causa visível, concreta, foram os editoriais do Arnaldo Jabor no jornal O Globo. O Arnaldo Jabor era um dos principais articulistas da emissora dos Marinhos, da família Marinho. E ele, num dia, ele fez lá, leu aquele texto que ele lia no jornal da Globo, criticando, batendo, esculhambando com as manifestações. E, acho que menos de uma semana depois, ele fez manifestações defendendo aquilo, dizendo que aquilo era o povo na rua, etc, etc, etc. Em determinado momento, as pautas das manifestações deixaram de ser apenas o momento da passagem e começou a ser por cobrança de serviços públicos melhores, pautas justas até então. Sempre se pode melhorar os serviços públicos, todos eles. Aí entrou temas moralistas, como corrupção, etc, etc. Nesse interim como um todo, e aí fora todos, fora partidos, fora sindicatos, etc, etc. Nesse interim como um todo, começam a surgir cartazinhos ali, aqui e acolá com o exército nos salve, polícia federal nos salve, ou seja, dando o ar militaresco, policialesco, para salvar o Brasil. Esse tipo de coisa. Negando a política. Quem não se lembra da imagem de pessoas vestidas com o uniforme dos Correios, rasgando a bandeira do PT, partido da República, maior partido organizado no Brasil, que simbolizou toda a política ali. Os desgastes na avaliação de governo atingiram não só a então presidente Dilma, mas atingiram todos os governadores brasileiros, em diferentes escalas, alguns mais, outros menos, mas atingiram todos. Até aquelas manifestações, por exemplo, a aprovação da Dilma Rousseff era na casa dos 80%. Dizia-se até que ela conseguiria terminar os seus mandatos com a aprovação acima do Lula, que o Lula saiu com quase 90% da aprovação. E aquilo caiu drasticamente. E aí passou-se a usar isso. Aquele movimento serviu muito de fagulha para a ascensão do nazifascismo à brasileira. Quando a gente nega a política, não tem nada que pôr no lugar, exceto o fascismo. Foi assim na primeira metade do século XX, com a ascensão do nazifascismo na Europa. A negação da política. E a partir dali passou-se a se negar à política. E aí pessoas, digamos assim, outsiders da política, começaram a ocupar esses espaços. Muita gente que apoiou aquelas manifestações, muita gente que apoiou aquilo tudo hoje, não apoiaria se ocorrisse de novo, não apoia mais, fala abertamente que aquilo foi um erro. Muita gente. Ainda tem quem defenda aquilo, que entende que aquilo foi usado, mas defende aquelas manifestações. E é esse o grande ponto. O risco de se ter, quando você não tem um comando, uma diretriz, quando você defende um fora tudo. O fora tudo é tudo mesmo, é a negação da política. Muita gente embarcou naquela onda. Depois veio a Operação Lava Jato. E aí mais gasolina naquela fogueira, de negação da política. Porque o discurso de Lava Jatista sempre foi o da negação da política, que nenhum político presta, que o poder judiciário em instâncias superiores também não presta, etc. O bom é embaixo. A polícia, o juiz é que lá, é um procuradorzinho aqui, esse é que serve, que o sistema todo, etc. Esse discurso é todo babado. E agora a gente está completando 10 anos. É importante a gente entender os estragos que aquilo fez ao Brasil, ou o uso daquilo fez ao Brasil. A gente teve a negação da política, a gente teve um golpe em 2016, uma presidenta eleita democraticamente, que foi caçada sem crime, sem atentado à Constituição. Depois a gente teve a prisão ilegal do Lula, que ficou preso por 580 dias, que o Supremo anulou todo o processo. A gente teve a eleição do Bolsonaro, o outsider. A minha avaliação, e a de muita gente, é que usaram aquilo, na verdade, para trazer de volta o velho PSDB para a presidência da República. Não contavam que o esticado à corda demais chegaria no Bolsonaro. Essa é uma avaliação que eu tenho, porque até então o Bolsonaro era um meme de Facebook. Ele era um ilustre ninguém, um desconhecido, um deputado reacionário abestalhado. Lá do Rio de Janeiro, mas que começou a virar mime aqui e acolá. Alguns programas de televisão começaram a dar voz a ele, etc. Foram colocando. Tanto que em 2018 ele se apresentou como um cara da antipolítica, um político não político, mas já tinha décadas de mandato parlamentar. Seus filhos todos estavam com mandatos parlamentares no Rio, São Paulo, enfim. Como é que um cara desse é da antipolítica? Então a gente precisa ter claro isso. Tem uma entrevista com o cientista político Cláudio Couto, que saiu hoje, neste domingo, 4 de junho, na Folha de São Paulo. O Cláudio Couto tem um canal aqui no YouTube chamado Fora da Política, a nossa salvação. É um nome muito sugestivo, excelente. É um mantra que todos nós temos que ter encolcado em nossas subconscientes, no nosso subconsciente, no nosso consciente. Fora da política não há salvação, o que há é o fascismo. Em que ele comenta os comparativos de 2013, por exemplo, com os atos de 8 de janeiro, com os ataques de 8 de janeiro. E é muito disso, ainda é o rescaldo disso. O Brasil vive há 10 anos com o surgimento e a ascensão desse nazifascismo nosso, a brasileira. Não dá para comparar com o que ocorreu na Europa na primeira metade do século XX. Na verdade, a gente não deve esquecer o uso político que teve daquilo. E aí, com a Lava Jato Pôs, todos os desdobramentos, o golpe de 2016, a eleição de Bolsonaro. Aquelas movimentações lá, elas perderam a mão quando passaram a ser sobre tudo. Não é somente sobre 20 centavos, era esse o slogan. E foi jogando ali. E sempre lembrando, começaram ali, cartazezinha de pedindo socorro ao exército, há quem diga que eram militares que estavam ali apaisando, levantando, polícia federal, etc. A negação da política com o slogan do meu partido ao Brasil, eu não tenho partido. Esse, todo esse linguajar pseudo-patriótico vem para destruir a política brasileira. servindo de fagulha para a chama do nazifascismo. Fácil inflamar as pessoas. Nós vivemos num país continental, diverso, desigual, bastante desigual, seja regionalmente, seja socialmente, economicamente, enfim, não faltam recortes de desigualdade no Brasil. então é fácil você inflamar ou relativamente fácil você inflamar as frustrações das pessoas. E aí é muito fácil você colocar a culpa como se fosse do sistema político corrupto, malvadão e tal, quando as coisas são mais complexas do que isso. Até mesmo na sociedade você tem a questão da luta de classes, da disputa entre posições, entre espaços, é muito mais complexo do que é. problema é corrupção. O que não é? Corrupção é um problema. Corrupção é transgressão de lei. Corrupção existe no mundo inteiro e existe em países mais desiguais do que outros. Então, o problema não é a corrupção. Corrupção é um dos problemas que deve ser combatida, fiscalizada, punir quem se deve, na prova do rito legal, toda essa história é verdadeira, mas sempre sem negar a política. A eleição do Lula sinaliza a volta da política ao cenário político nacional, à tona nacional. Fica aí o noticiário minuto a minuto que causa uma aflição gigantesca com relação ao Lula em relação ao Congresso, etc, etc. Mas isso é o jogo sendo jogado. A forma de relação entre o poder executivo, legislativo e também o judiciário, porque mudou muito desde 2016 a partir do golpe da Dilma com o Temer, etc. Mudou muito. Eu já fiz outros vídeos e textos no meu blog de textos sobre essa mudança. Então, as coisas estão se azeitando. Mas é sempre bom lembrar que junho, que a gente não esqueça junho de 2013, como é possível pegar um movimento que tinha suas causas legítimas, melhoria de serviços públicos, é sim algo legítimo, algo a ser colocado. Havia uma cobrança ali, o Brasil melhorou muito a vida do povo e as pessoas querem sempre mais. E isso é legítimo, é natural e está certo. Tem que cobrar mesmo. Mas é fácil você fazer esse giro se você tem todo o monopólio midiático desvirtuando a atenção daquilo, o objetivo daquilo, mudando o foco daquilo, mudando a narrativa daquilo e vai jogando e vai transformando o seu discurso em verdade e não em posição, com uma verdade factual aqui e acolá, vai girando, vai girando, vai inflamando aquilo. Você tem a Polícia Federal, parte do Poder Judiciário, parte do Ministério Público atuando em cima daquilo. A gente está vendo aí. Aos poucos o Brasil vai varrendo essa sujeira, né? O Deltan já foi cassado, a Lava Jato anulada, aí o que resta da Lava Jato guerra porque o Juiz Ápio quer pôr luz em um monte de coisa e aí os caras reagem. A gente teve aí a entrevista do empresário Tony Garcia que participou à TV 247, sugiro que vocês vão lá e assistam. É longa, tem cortes, enfim, que revela chantagem do Sérgio Moro com o Ministério Público, chantageando o ministro do desembargador do TRF4, outro juiz do Paraná, enfim. Uma baixaria só, coisa de máfia, coisa de gangster. E isso, e esses caras ascenderam usando, tendo como estopim, fagulha, etc., as três jornadas de junho de 2013. Que a gente não se esqueça, e isso aqui não estou defendendo o fim de manifestações, etc., não, mas que a gente não se esqueça de que pautas legítimas, também podem ser usadas contra as quem a reivindica, porque todos os serviços que as pessoas cobravam piorou. Só teve o seu, aspas, Brasil de volta, os ricaços apoiadores do golpe de 64. Apenas estes. Tiveram em parte porque nós reagimos, derrotamos Bolsonaro, elegemos Lula e estamos buscando varrer essa sujeira para a lata do lixo. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça o like nesse vídeo e se inscreva nesse canal. Peço, caso você possa se queira, sua contribuição aqui no canal clicando no botão Valeu. Acesse também o meu blog de texto que está passando aqui embaixo da tela. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram se você tiver. Porque assim você vai chegar a mais pessoas e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar de tudo que eu falei, complementar, comentar, concordar, mas só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Grande abraço.